A polícia civil prendeu cinco pessoas suspeitas de crimes sexuais contra uma criança de 11 anos em Campos Gerais, aqui no sul de Minas. Durante a operação, que recebeu o nome de Pai Dós, que do grego significa criança, foram encontradas diversas bonecas na casa de um dos alvos da investigação. Em outro local da cidade, conhecido como ponto de prostituição, os policiais encontraram uma mulher e seu filho de 13 anos. De acordo com a polícia, eles vieram da região centro-oeste do estado há um mês. Além dos cinco presos por mandado judicial, outras três pessoas foram conduzidas para a delegacia de polícia civil.